Mais de 10 pessoas foram presas durante a operação Banzeiro, realizada nesta quarta-feira aqui na capital. Com o grupo foram apreendidos embarcações, carros e armamentos de guerra. A investigação durou cerca de seis meses e teve como objetivo desarticular uma organização criminosa que comanda o tráfico de drogas aqui na Amazônia. Para combater essa organização criminosa que transportava drogas de Tabatinga a Manaus e de Manaus para outros estados brasileiros. Durante a operação Banzeiro foram cumpridos 13 mandados de prisão, dois dentro da unidade prisional do Puraquecuara. Essas organizações são extensas, tem vários participantes, vários lugares, vários municípios e à medida que nós vamos alcançando eles são sempre saindo de circulação. Com a quadrilha a polícia apreendeu 25 mil reais em espécie, embarcações, carros, revólveres, pistola, um rifle e até uma metralhadora .30 capaz de derrubar aeronaves. A organização dissimulava o recebimento do dinheiro oriundo desse transporte em contas bancárias, estabelecimentos comerciais. Então foi fechado esse ciclo, esse primeiro ciclo de investigação apreendendo equipamentos de guerra, que é no caso a metralhadora aí, juntamente com essas armas e também o bloqueio de várias contas, dinheiros, bens, imóveis e imóveis que somaram um valor aproximado de 2 milhões e 200. Dos 11 presos apresentados, dois cumpriam pena no semiaberto, entre eles uma mulher. Todos foram levados ao centro de detenção provisória na BR-174. E olha, subiu para 6 o número de casos confirmados de sarampo aqui na capital. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela Fundação de Vigilância em Saúde. 96 casos suspeitos em Manaus e outros 4 no interior seguem a investigação. As estratégias de prevenção à doença continuam no Amazonas, principalmente em relação às crianças, porque 80% dos casos notificados são em pacientes menores de 5 anos. Comandantes de embarcações e passageiros aqui da capital estão ainda mais assustados com os números de ações dos piratas dos rios. Os roubos acontecem de forma violenta e causam prejuízos milionários aos empresários. Quem navega pelos rios da Amazônia, ultimamente, tem dividido a tranquilidade e as belas paisagens com medo e a insegurança. Chegaram numa lancha, uma lancha, acho que eram 200, aí já entraram 5 assaltantes, tudo armado, com pistola, com fuzil, bem armado eles estavam. Este proprietário de uma empresa de navegação foi vítima dos piratas dos rios duas vezes. Em um dos roubos, os criminosos levaram 60 mil reais em dinheiro. Somos civis, ninguém pode andar armado. E de que adiantaria a polícia me autorizar a andar armado com uma pistola se chega 6 caras com fuzil? O que é que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Os piratas dos rios ou barrigas d'água atuam em toda a região do Rio Solimões, Rio Amazonas e Rio Negro também. Os roubos quase sempre acontecem de forma violenta e as vítimas, intimidadas por armas, muitas vezes só têm dois destinos. Ou morrem ou são jogadas no rio. Em fevereiro, quatro homens foram abordados por piratas próximo à comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Tarumã. Eles foram obrigados a pular no rio. Um deles conseguiu nadar e pedir socorro. Os outros três morreram afogados. Já no mês passado, dois piratas foram mortos durante uma troca de tiros com a polícia militar em Tefé. Quatro espingardas e duas submetralhadoras foram apreendidas. Vai chegar um momento, vai chegar uma hora, que nossos navegadores vão ter que parar. Nós vamos ter que ir para, se for, estiverem aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, sei lá onde for, pedir reforço, pedir auxílio para a proteção dos nossos aquaviários, nossos tripulantes. Nós vamos ter que ir lá. Segundo o Sindicato das Empresas de Navegação, a maioria dos casos é registrada no período da noite. Os criminosos não têm alvo específico e roubam qualquer tipo de embarcação e mercadoria. Quando eles vão para assaltar uma embarcação, é o que tiver, entendeu? A nossa preocupação hoje maior, através da diretoria do sindicato, é a preocupação da vida humana. O prejuízo para os empresários chega a quase 100 milhões de reais por ano. A polícia tem intensificado as fiscalizações, mas diz que os comandantes de embarcações precisam ajudar. Sempre que ocorrer um crime, procurar a delegacia fluvial, procurar a delegacia de polícia da área que ocorreu o fato e registrar. Porque a polícia trabalha com informações e se não chega o registro, muitas vezes a polícia não tem a informação e prejudica demais a atuação da investigação. No porto da Manaus Moderna, embarcações cheias de mercadorias deixam a capital a todo momento. Junto com elas, a incerteza dos comandantes e passageiros, que não sabem mais se voltam ou não para casa. No próximo bloco, a polêmica sobre o aplicativo criado para tentar inibir assaltos a ônibus aqui na capital. É depois do intervalo.